Os professores da rede estadual aprovaram ontem uma paralisação de 5 dias durante a Copa das Confederações. Pelo que foi decidido, eles parariam nos dias 17, 18, 22, 26 e 27 de junho. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o deputado Rogério Corrêa, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, o senhor acompanhou essa assembleia que foi realizada aqui. Em princípio, eles optaram, então, por 5 dias de paralisação, sendo que 3 coincidem com datas de jogos, não é isso? Exato. A opção foi de chamar a atenção do povo mineiro, também do povo brasileiro e do mundo, de maneira geral, para os problemas que vive a educação no Estado de Minas Gerais. Então, felizmente, não foi a opção ainda por uma greve por tempo indeterminado, que dá sempre muitos prejuízos. Mas já é um alerta para o governo do Estado também entender a situação dos professores e também a nossa população apoiá-los. A situação é crítica na rede estadual de ensino em Minas Gerais. Os professores não recebem o piso salarial nacional, não têm o reajuste anual que é estabelecido junto com o piso. Esse ano, por exemplo, foi de 7,4%, 7,9%. Aqui, até agora, não foi anunciado nenhum reajuste para esse ano. E eles estão também com a carreira congelada. Só a partir de 2015 é que eles voltariam a crescer na carreira do magistério. Então, é um quadro complicado. Os professores estão em uma situação difícil. As escolas, longe de ser aquilo que aparece em propaganda e televisão. As escolas não têm, na sua grande maioria, quadros de esporte, biblioteca. Não têm laboratório para que os alunos estudem com maior qualidade. As escolas, apenas aquelas escolas modelo, que têm condições melhores de ensinamento. Então, os professores estão sentindo isso, esses cinco dias. Tomara que o governo volte a negociar seriamente com os professores em torno do seu eixo básico de reivindicação. Já há uma data marcada para uma próxima Assembleia, para saber se esse movimento pode ser estendido ou não? Ou, por enquanto, é só isso? Não, eles têm marcado nesses dias, nesses cinco dias. Tem alguns dias que são de manifestações. E dois desses dias serão para a Assembleia dos Professores, para fazer uma avaliação deste quadro e prosseguir, possivelmente, na luta.